A geada em Moscou está afetando seus habitantes. Esse sujeito mostra partes do seu rosto completamente congeladas pela maior geada registrada em 150 anos. Moscou experimentou a maior queda de neve dos últimos 150 anos, enquanto as temperaturas na Sibéria caíram para menos 60 graus Celsius. As constipações históricas afetam a Rússia e a Europa Central. Na capital russa, algumas das maiores nevascas já vistas causaram atrasos em alguns aeroportos, com pistas cobertas por neve espessa. O clima do Ártico tem se feito sentir-se em partes da Rússia. Yakutsk, uma das cidades mais frias do mundo, situada a cerca de 5 mil quilômetros a leste de Moscou, estava coberta por nuvens geladas e neblina. As temperaturas em partes da República Saka, uma vasta região um pouco menor do que a Índia, e localizada no nordeste da Sibéria, caíram abaixo de menos 55 graus Celsius durante a noite. Em Hoi Miakon, um assentamento em Saka, os meteorologistas garantiram que a temperatura seria de 63 graus Celsius negativo, dada a umidade e o vento. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho